Como baixar e instalar o programa Crystal Disk Info para ver a saúde do seu HD ou do seu SSD. Esse software, esse aplicativo, ele permite você ver várias variáveis do SSD e do seu HD, como a temperatura de funcionamento, no caso dos HDs mostra a velocidade de giro, fala quantas vezes esse dispositivo foi ligado pelo seu computador, tem tipo um histórico de vida dele e mais um monte de informações. Então com esse programa você consegue ver se o seu HD ou SSD está bom ou não. Mas detalhe, não é bom você instalar só o Crystal Disk Info, é bom você instalar em paralelo alguns outros programas que tem a mesma finalidade para você comparar todos eles e ver se não foi nenhuma falha no programa, nenhuma falha no software, porque já aconteceu do Crystal Disk Info acusar que tem um problema crítico em um HD, por exemplo, e na verdade o HD está bom. Mas para a maioria dos casos ele funciona muito bem. Só fica a dica aí, não use só ele, não confie só nele, instale outros softwares paralelos. Vamos ao vídeo de hoje. Bom pessoal, estou aqui no computador então, eu vou abrir o navegador de internet, estou usando o Google Chrome, mas você pode usar o que você quiser aí. Vou pesquisar no Google para fazer o download, então, Crystal com Y, Disk Info, para achar o site oficial para download. E o site oficial é esse aqui, ó, cristaldiskmark.info, porque na verdade existe um outro software que se chama Cristaldisk Mark, que é para medir velocidade de HDs e SSDs. Fica no mesmo site para download. Então nós vamos nessa opção, cristaldisk.info, que na verdade fica lá em cima na URL cristaldiskmark. Aqui ele oferece o botão para download do cristaldisk.info, ó, primeira opção, esse botão azul, e também outras variações do cristaldisk.info e também o cristaldisk.mark. Mas o cristaldiskmark fica para um outro vídeo. Hoje nós vamos baixar o cristaldisk.info. Você clica nesse primeiro botão aqui, ó, cristaldisk.info, ele vem para esse site de downloads, SourceForge. Ele conta uma contagem regressiva aqui. Ele vai começar o download para a sua pasta downloads aí do seu Windows, ou vai perguntar onde salvar. No meu caso perguntou, eu vou salvar o instalador na minha área de trabalho. Salvei então, o instalador é bem leve, ó, baixou quase instantaneamente, já foi baixado ali, então eu vou fechar essa pasta, essa página de downloads e vou minimizar. Veio aqui para a minha área de trabalho, eu vou dar dois cliques para iniciar o instalador. Ele pergunta se deseja executar, eu vou falar aqui sim, executar, e começa aqui a telinha de instalação. Eu vou clicar aqui em eu aceito os termos, né, os termos de uso do programa, clica no botão avançar, vai perguntar em qual pasta do computador ele quer instalar o programa, vou deixar nessa pasta padrão mesmo, vou clicar em avançar, ele está falando que vai criar ícones no menu iniciar, beleza, não tem problema, vou clicar em avançar, e criar um atalho na área de trabalho, aqui no desktop, criar um ícone. Vou deixar essa opção marcada, clicar em avançar. E finalmente no botão instalar. E pronto, ó, ele fez a instalação bem rapidamente, ele deixa marcadas essas duas opções, eu vou desmarcar, que isso aqui é para inicializar ele logo que eu clicar em concluir, mas eu quero iniciar manualmente depois. Então eu vou clicar no botão concluir, e está instalado o nosso Cristal Disque Info. Eu vou até apagar o instalador aqui da área de trabalho, para não me confundir, clicar no instalador de novo. Então eu vou deletar aqui, e agora eu estou só com o ícone do programa já instalado. Vou dar dois cliques, ele pergunta se eu tenho certeza que eu quero abrir esse programa, eu vou falar que sim. E pronto, ó, não tem nenhuma pré-configuração, ele já abre na tela principal do programa. Ele vai mostrar aqui em cima, pessoal, nessas abas aqui, ó, os discos que eu tenho no meu computador. No caso aqui, ele está mostrando só a minha unidade C dois pontos, o meu disco C, que é um SSD do tipo M.2, ó, meu Kingston SV2, 250 GB. Eu queria que ele mostrasse também o meu HD, que é da Western Digital. Pessoal, pode acontecer esse problema do programa não identificar todos os discos do seu computador. Isso fica para um outro vídeo, talvez você precise atualizar o firmware do seu HD, ou trocar ele de porta SATA, enfim, tem várias outras soluções de problemas para isso. Mas eu vou mostrar rapidamente como usar o Cristal Disque Info aqui com o meu SSD, beleza? Então você está aqui na telinha inicial, ele já te dá várias informações aqui, olha só. Como o número do firmware do SSD, se fosse o HD também ia mostrar aqui, o número serial dele, a interface de comunicação, se é SATA, se é NVMe, no caso aqui meu SSD é do tipo M.2 NVMe, NVMe Express. Se ele fosse SATA, ia mostrar aqui na interface que é do tipo SATA. Também mostra aqui uma das informações mais importantes, o número de vezes que ele foi ligado e o número de horas que ele permaneceu ligado. Então, ó, mostra aqui que ele foi ligado 597 vezes. Eu tenho ele há um ano, eu comprei ele novinho, realmente bate esse número, faz sentido. Mas se eu tivesse comprado ele novo, isso aqui ia estar em zero, zero vezes ligado. Se você comprar um SSD novo e você ver aqui que ele está, sei lá, 50 vezes ligado, quer dizer que ele não era novo de verdade, era usado, talvez você caiu num golpe. Número de horas, mesma coisa. 585 horas totais que ele permaneceu ligado. Tem que estar zerado aqui, se ele for zero, se ele for novo. Aqui ele mostra a temperatura do meu SSD. Como eu sei se a temperatura está boa aqui? Primeiro, ele está mostrando na cor azul, então quer dizer que está ok. Se ele mudasse de cor aqui para amarelo ou vermelho, o programa ia estar acusando que tem algum problema com a temperatura do seu SSD ou HD. Mas é importante você comparar com a temperatura da embalagem dele prometida pelo fabricante. Então, ó, eu vou sabendo qual que é o meu SSD, eu pesquisei mais informações sobre ele. Meu SSD é exatamente esse aqui, um Kingston NV2 de 250GB. Aí eu achei ele aqui numa loja virtual, e eu vou nas informações técnicas do produto. E olha só o que tem aqui, ó. Temperatura de operação. O fabricante está falando que o meu SSD tem que funcionar no máximo até 70 graus. Então, se o programa aqui estiver mostrando até 70 graus, está dentro do que o fabricante falou, está certo? Agora, se tivesse aqui 80 graus, 90 graus, com certeza já teria algum problema, porque não é isso que o fabricante especificou. Já estaria fora dos padrões seguros de funcionamento. Esse programa também mostra aqui, ó, esse quadrinho azul saudável. Se apresentar algum erro no SSD ou no HD, ele vai mudar para a cor amarela, ele vai escrever alerta, ou para a cor vermelha, que daí ele escreve crítico. E daí ele mostra qual dessas bolinhas aqui que está o problema. Daí você vai pesquisar o que você pode fazer para resolver. Eu vou ver se eu acho em algum fórum aqui, olha só. Alguma imagem de alguém que deu problema, só para mostrar para vocês. Olha só, um usuário aqui desse fórum mostrou lá que o HD dele, era um HD da Samsung, deu alerta, o Cristal Disque Info acusou aqui amarelo alerta, e mostrou qual daquelas variáveis de funcionamento que estava o problema, ó. Relocated Sectors Count. Daí o que esse cara pode fazer? O que você pode fazer se acusar algum erro desse? Você vai pesquisar no Google, por exemplo, Cristal Disque Info Relocated Sectors Count, e vê em fóruns, vê em outros vídeos, o que a pessoa fez para resolver. Mas geralmente, se você vai resolver algum problema de SSD ou HD, usando ainda um outro software que tenta reparar o seu HD ou seu SSD. Tem vários, pessoal. Por exemplo, para HD, tem um software que se chama HDD Regenerator, ou algo assim, que ele tenta reparar os setores defeituosos do HD. Daí você vai pesquisar de acordo com o erro que ele acusar aqui, beleza? Se ele der ainda aqui um aviso crítico, pior ainda, se ele ficar vermelho e escrever que é aviso crítico, e falar que é alguma dessas coisas aqui, você vai pesquisar o que você pode fazer. Ou você pode aí já trocar o seu HD, SSD, fazer backup dos dados, porque quer dizer que vai dar problema. E basicamente é isso, pessoal. Com esse software, você pode ver essas informações, pode ver se ele está saudável ou não. Você vai precisar trocar se está com defeito, se é original ou não. Você consegue saber de tudo isso, vendo essas informações do Cristal Disque Info. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreva no Hiper Tutoriais. Eu te espero em outros vídeos. Valeu!